Fala, Jaqueline! Vamos mostrar o preço pro povo aí, deixa eu ver. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Então, pessoal, eu vim aqui hoje porque tem uma promoção muito bacana, principalmente no modelo do Redmi Note 8, que é o que o pessoal vem comprando mais. Aqui na Biodigital você encontra todos os celulares da Xiaomi. A gente tá na Santa Efigênia, número 185. Então é logo o terceiro box, não tem como você errar. Ó, vem sem puxador, tá? Puxador é aquelas pessoas que ficam te oferecendo o produto ali pra você conseguir o melhor preço. Além disso, eu vou deixar o Instagram da loja aqui embaixo pra você seguir. E o Instagram também da Jaqueline. Vou deixar todos aqui embaixo porque o Ari sempre tão postando se vai ter uma queima de preço, alguma novidade. É isso. Então vamos lá, vamos mostrar o preço pra galera, né? Bom, pessoal, antes de eu falar os preços, olha só, a gente já tem uma novidade, cara. Tem Zenfone aqui, tem a gente o Max Pro e o Max Plus. Isso. Show de bola. São dois aparelhos com preço bem acessíveis. Que legal. Bom, vamos começar então, daqui a pouco a gente vai, ó. Vamos começar então já que a gente falou. Vou deixar o Redmi Note 8 por último. Vamos deixar ele por último? Eu vou começar com o Note 7, que é uma promoção bem bacana que a gente tá fazendo hoje aqui. Um preço incrível. Esse aqui é um aparelho com uma câmera de 48 megapixels, não é isso? Isso. Maravilhoso. Hoje a gente vai vender a 900 reais. 900 reais, pessoal. Esse foi o grande campeão de venda do ano passado, né? Então vamos aqui. A Mi Band 4 tá saindo a quanto? A Mi Band 4, 145. 145. O AirDots. O AirDots, 110. A gente vai fazer isso. 110 reais. Olha aqui o preço que tá, pessoal. Você não vai acreditar o preço nesses dois. Tá quanto aqui o Redmi Note 8? O Note 8 e o Mi A3 para o pessoal que é do seu canal, 920 reais. Lembrando que são valores à vista no dinheiro. Tem um 24 horas aqui que é super seguro, você pode sacar ou fazer transferência. Enfim, mas é dinheiro, não é cartão. Ó, Amazfit VIP, não é isso? Várias cores. Várias cores. Inclusive, essa semana a gente fez uma promoção bem bacana. O pessoal fica ligado no nosso Instagram, que a gente sempre tá fazendo uma promoção. Promoções relâmpagos. Então tem que ficar acompanhando os stories, tem que ficar acompanhando o nosso feed. Esse aqui a gente vai vender hoje a 330 reais. Show de bola, gente. Todas as coisas. Eu até coloquei aqui pra ficar colorido, pra você já sentir o impacto no coração. Que maneiro. Show de bola. Vamos lá, vamos falar do Zenfone antes da gente continuar na linha Xiaomi. O Zenfone Max tá quanto? O Zenfone Max é o de... O Cruze, não é isso? Esse daqui. O Cruze, 600 reais. 600 reais. Eu anunciei ele no Instagram, é 650. Hoje eu tô fazendo mais 600 reais pra você. 600. É de quanto giga esse? É o de... Acho que é 64 gigas. Só confira pra não falar bem cedo. 64 gigas e 4 gigas de RAM. Então se você quiser aí, ó, vamos lá. Vamos fazer uma comparação. A mesma configuração com preço bem mais acessível. Exato. Ah, eu quero pagar com a mesma configuração. O Note 7 a gente fez a 900 agora, mas a gente também tem o Zenfone com preço bem batalha agora, tá? Maravilhoso, né? E o Max Pro tá quanto? O Pro a gente tá anunciando aqui hoje a 750 reais. Já é um pouquinho maior aí. 64 gigas. 64 gigas também. 4 gigas de novo. Bacana. O Note 10 eu tava vendendo até agora há pouco, tá? É 1.650. Hoje eu vou fazer a 1.470 reais. Gente, é um preço assim que não tem... Tem o que falar, é só aqui na loja bio digital. Ó, o Note 10 eu vou falar o preço que eu já sei, é 2.350. Isso. Porque eu comprei, então eu sei qual é o preço dele. Então, o Luciano vai levar o dele hoje, né? Ó, a gente não falou desse relógio. Esse relógio aqui, essa semana a gente fez ele uma promoção assim bombástica. No sábado nós vendemos mais de 50 peças desse produto, só no sábado, tá? Que legal. E eu vou fazer a mesma promoção pra vocês aqui no canal. 250 reais esse aparelho. Caraca, show de bola. Esse aqui, tá? Esse aqui. Valor no dinheiro. Chegou com o cartão de débito, vai ter que sacar, pelo amor de Deus, tá? Me ajuda, tá? Por favor. Já faz o pedido aí pelo WhatsApp com a Sara. Mostra aí, Luciano, o cartãozinho. Final 3115 ela vai atender, já vai passar tudo bonitinho pra vocês. A gente envia pro Brasil inteiro, qualquer lugar do Brasil. 1.9T, quanto tá? O 1.9T também, hoje um preço bem maravilhoso. 1.600 reais. Show. 1.800 light. Esse é 128GB, tá, pessoal? O 1.800 light que tá aqui. O 1.800 light de 64GB. A gente vai fazer ele a 900 reais. Bom, agora o Redmi Note 8T, quanto tá? Olha, o Note 8T também, hoje, é um preço que eu vou te falar, eu nem acreditei, quando a Sida me falava. É 970 reais. 64GB, tá? Correto. 64GB, mas já caiu o preço, porque tava 1.150 reais. Exato, já caiu bem. É, caiu bem. Então, é pra realmente pegar os clientes assim e falar assim, olha, eu comprei na BDT, que tem o melhor preço. Não, sensacional. E o Redmi Note 8T tá quanto? O Redmi Note 8T tá quanto? 32GB. O Redmi Note 8T, o de 32GB eu consegui fazer 700 reais. Gente, esse aparelho aqui, deixa eu até mostrar pra vocês, ó. Ele é 3GB RAM e 32GB de memória, tá? Então, é um aparelho com preço bem acessível. 700 reais, tá? Você vem aqui na loja. Inclusive, se eu tiver a película disponível aqui na loja, eu vou lançar agora. Comprou o Redmi 8, vai ganhar a película de vídeo. Que legal. Show de bola. Uma promoção bem bacana pra vocês. Inclusive, também, a gente também tem todas as pulseiras do relógio. Pessoal, passa a primeira informação importante. Esses preços, eles estão sujeitos à alteração por conta do dólar. Então, eu gravei... Tá com o Z2. Tá com o Z2. Gente, é um cansaço. Ó, 14 do 2. Esse vídeo tá indo ao ar sábado, dia 15. Então, 15 de fevereiro. Dia 16, dia 17, pode alterar o valor? Claro que pode alterar o valor. O dólar tá subindo direto. À medida que o dólar sobe, impacta no preço que tá aqui. Só pra deixar isso claro pra vocês. Outra informação, já falei no começo do vídeo. Não vem com o puxador. O puxador, se ele vier aqui, esse preço não existe. Então, não tem como errar. Santa Efigênia, número 185. Lembrando que você pode fazer os seus pedidos via WhatsApp. Sempre um pouquinho de calma. Na hora que o vídeo vai no ar, pipoca de mensagem. Então, vocês têm que ter um pouquinho de paciência. Eu acho que é isso, né, meninas? Valeu, pessoal. Aqui na descrição do vídeo, todos os contatos. Falou? Até a próxima. Tchau, tchau.